O programa Saber Direito desta semana é com o professor Juliano Gonçalves e o curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, neste terceiro encontro nós vamos tratar da responsabilidade nas sociedades empresárias. No caso, o foco é a responsabilidade dos sócios. A ideia, como a gente tem enfatizado aqui, a figura do empresário, lato senso, engloba tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Empresário Individual, Sociedade Empresária e EIRELI. Sobre empresário individual, nós tratamos na aula 1, a EIRELI na 2. E agora a gente fecha o contexto dessa abordagem quanto aos que exercem atividade empresária, focando no caso da sociedade. Agora, essa caracterização da responsabilidade dentro da sociedade requer uma atenção especial, primeiro, quanto aos critérios legais de constituição dessa sociedade. O ponto de partida, então, é o artigo 997 do Código Civil, que traz as premissas do que seriam os elementos obrigatórios de todo o contrato social, de todo o ato de constituição da sociedade. A começar, inciso 1, com o nome, a qualificação completa, a identificação dos sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas. E aí já vou para o outro extremo, que é o inciso 8, que trata justamente da declaração que se faz no contrato, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Aí vão por partes. Primeiro, quanto à responsabilidade, a regra geral das sociedades é a observância do que vigora para a sociedade simples. Ali eu tenho o artigo 1023, que estipula até antes do final, porque no finalzinho tem uma vírgula e uma ressalva, já chego lá. Então, a regra geral é de que, no silêncio do contrato, os sócios terão responsabilidade ilimitada, subsidiária, proporcional. Na verdade, esse critério de ser proporcional existe porque, por força do artigo 1007 do Código Civil, não havendo disposição em contrário, os sócios participam dos lucros e das perdas na proporção com que participem na formação do próprio capital social. Então, digamos, se eu tenho três sócios, um colabora com 50%, o outro com 30% e o outro com 20% na formação do capital social, estes mesmos parâmetros serão também vigorantes para que possam tais sócios participarem, no caso, de haver lucro ou prejuízo, em razão da atividade exercida por essa sociedade. Agora, isso é informação trazida pelo contrato social ou, no seu silêncio, extraída automaticamente da lei. Só que esse mesmo artigo 1023 traz uma ressalva ao final da sua redação. Assim, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Ou seja, em exceção a essa regra geral, pode ser que o contrato social traga uma cláusula prevendo que os sócios respondem de forma solidária. E se é assim, não há mais aquele critério proporcional. Ao contrário, há a solidariedade passiva, de modo que os terceiros credores da sociedade vão poder cobrar dos sócios, qualquer que seja o valor. Mas, quanto a esse cobrar, uma ressalva ou outra faz-se necessária. Digo respeito ao artigo 1024, que é identificado pelo próprio legislador como sendo benefício de ordem, ou seja, a subsidiariedade da responsabilidade. Explico. Na verdade, como se tem a autonomia da existência da sociedade com relação ao sócio, então todas as obrigações que a sociedade assume são feitas em nome dela, vinculativas do seu patrimônio social. O sócio ou não responde, ou se o fizer apenas em caráter subletivo, complementar, subsidiário. Nesse caso, a regra do artigo 1224 estipula isso. O patrimônio particular dos sócios não pode ser executado por dívidas sociais, se não é depois de executados os bens sociais. Assim, primeiro ou terceiro credor da sociedade deve executar a própria sociedade. Quando esgotados os bens sociais, aí é que ele continua, com o saldo de dívidas, a execução até chegar na sociedade. Perdão, nos seus sócios. E quanto a esses sócios, alcançando o patrimônio particular de cada um deles. Mas essa visão é excepcional. E dessa exceção, cabe mais uma outra, relativa ainda à sociedade simples. Isso é necessário que se aborde até chegar em cada tipo societário em espécie. Essa outra exceção, então, é a possibilidade que eu antecipei no começo dessa fala, em relação ao inciso 8 do artigo 997. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Ora, se dá a dimensão de faculdade, de opção, que o lesador dá a este sócio, ou no caso, a formação da sociedade. Se disser que eles respondem, quer dizer que na falta de bens sociais, os sócios pessoalmente vão responder. Aí nós vamos definir se vão responder de forma proporcional, 1023, ou solidária, 1023, parte final. Ao contrário, se eu disser que eles não respondem subsidiariamente, quer dizer que, uma vez esgotados os bens sociais, os sócios não podem ser cobrados. Como consequência, a responsabilidade dos sócios ficaria, nesse caso, limitada ao valor do capital. Pensem assim, o sócio investiu com 100 mil reais na formação da sociedade. A sociedade atuou no mercado, contraiu obrigações, não conseguiu pagá-las, mesmo sendo executada em todos os seus bens. Esgotados esses bens, fica aqui o sócio com a dívida da sociedade. Mas, se ele tem responsabilidade limitada, e não é caso de desconsideração da pessoa jurídica, então, este próprio terceiro vai ter que absorver esse prejuízo. Afinal, não está ele dotado de autorização legal para estender os efeitos dessa execução até os bens pessoais do sócio. Sócio esse que, por sua vez, tendo investido aqueles 100 mil reais, tem nisso a quantificação do seu risco, no caso, da sua afetação, da sua responsabilidade. E nisso a gente fecha o contorno da responsabilidade dos sócios, segundo os termos do contrato social, sendo ela limitada, ilimitada e proporcional, ou ilimitada e solidária. Isso vai depender, nesse caso que eu falei da regra geral, mas em relação às sociedades empresárias, do tipo societário escolhido, passando pente fino em cada uma delas de maneira sintética, quanto às sociedades empresárias, na ordem com que são regidas pelo próprio Código Civil. A primeira é a sociedade em comum. Ela não é propriamente empresária, mas é alguma sociedade que não fez registro. Artigos 986 a 990 do Código Civil. No caso, sendo uma sociedade não registrada, em comum, a responsabilidade de todos os sócios é ilimitada e solidária, nos termos do que prevê o artigo 990. Seguindo, sociedade em nome coletivo, 1039 a 1044, a regra de responsabilidade é a do 1039, segundo o qual todos os sócios, pessoas físicas, têm responsabilidade ilimitada e solidária, mas é subsidiária, quer dizer, só podem ser cobrados depois desgotados os bens sociais. A terceira é a sociedade em comandita simples. No caso, formada por duas categorias distintas de sócios, os comanditados, pessoas físicas, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, mas também de forma subsidiária, e os comanditários, pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis apenas pelo valor de sua cota. Aqui, 1045 a 1051, sendo a regra de responsabilidade aquela do 1045. Na sequência, sociedade limitada, 1052 a 1087. E aqui a gente já abordou, na limitada, a responsabilidade do sócio é limitada, em regra, ao valor de investimento dele na sociedade. Mas tem um ressalvo no 1052 de que todos os sócios respondem de modo solidário pela integralização do capital. Isso em caso de falência. Então, por exemplo, imagine que são três sócios, os três tinham que pagar 100 mil reais de capital. Um deles pagou só 10. Faltam 90. Por esses 90, se advier a falência da sociedade, todos respondem de modo solidário, inclusive aqueles que já pagaram as próprias cotas. Continuando, depois da limitada, eu tenho 1.088 e 1.090. Sociedade anônima, que também é empresária. E nesse caso, ela vai ser empresária e vai acarretar todos os seus titulares, chamados acionistas, responsabilidade limitada ao preço de emissão ou de aquisição das ações. Na sequência, 1.090, 91, 92, em relação à sociedade em comandita por ações. Ali, a responsabilidade do acionista também é limitada, mas esse acionista, quando é diretor, tem responsabilidade ilimitada. E se são dois ou mais, ilimitada e solidária. Deixou a direção, voltou a ser só acionista, retorna à condição de ter responsabilidade meramente limitada. Aí, essa matéria tem uma interpretação jurisprudencial específica. E coloco para vocês aqui, e na sala de aula eu sempre faço essa referência, porque dá uma dimensão muito completa da organização estrutural, da criação da sociedade como pessoa jurídica, e ao mesmo tempo, da responsabilidade que disso toca ao interesse de cada um dos sócios. Inicialmente, artigo 997, a sociedade é constituída como base segundo os parâmetros dos oito incisos do artigo 997, que dão a dimensão de sócios, sede, prazo, denominação, ou, se for o caso, firma social, capital, formação desse capital, cota de cada sócio, e a forma com que ele vai integralizar, se é em dinheiro ou bem, se vai ter prazo ou não. Então, se for sociedade simples, pode até ter a figura do chamado sócio de serviço, nas empresárias isso não existe, mas quem é que vai administrar essa sociedade, e ainda, como é que vai ser distribuída a participação dos sócios em lucros e perdas, e por fim, se eles respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Então, além dessa regra geral de formação, artigo 997, eu tenho 998, uma vez elaborado o contrato social, os sócios vão ter 30 dias pra levar isso a registro no órgão competente. Mas, mesmo que sejam 30 dias, isso tem que ser anterior à atividade que se exerce, artigo 967. E, sendo anterior, eu vou propiciar com isso que se faça a criação da sociedade como pessoa jurídica, artigos 45 e 985. Agora, pra isso ter eficácia, tem que ser no órgão competente, adequado. E isso provém do artigo 1150, que estipula, como a gente já falou. Junta comercial é órgão competente pra registro, no caso de sociedade simples ou, de sociedade empresária ou é orelha empresarial, além do empresário individual. Já o cartório de registro e nível das pessoas jurídicas do local de sua sede pra o registro das sociedades não empresárias simples e da IRELE também não empresarial. Agora, pra eu definir se ela é empresária ou não, o parâmetro é do artigo 982, que estipula que isso se define em regra pela natureza da atividade que se explora. E essa natureza remonta pra o artigo 966, aquele do conceito legal de empresário e que, no parágrafo único, descreve a atividade que não é empresarial. Então, você tem uma sequência de artigos que traz essa dimensão, começando com 997, 998, 967, aí depois 45, 985, 1150, 982 e 966. Parece confuso, mas na verdade estão todos interligados e é aqui que se define a criação da sociedade de maneira plena como pessoa jurídica a partir do registro no órgão que é o competente. Um julgado dá essa dimensão bastante clara pra nós da abordagem do STJ, primeira turma, agrava regimental nos embargos declaratórios no recurso especial 127-5279. Redação a partir do ponto 3, que é o que nos interessa. No caso dos autos, o acórdão recorrido reconheceu o caráter empresarial da recorrente clínica de oncologia que realiza consultas, cirurgias, quimioterapia, radioterapia e internamento. Para esse mistério, ponderou a organização por ela adotada para a concepção dos diversos serviços médicos prestados, na verdade médico e pelo visto até laboratorial, os quais, inclusive, demandam a participação pessoalmente, perdão, participação profissionais auxiliares que a especialidade exige, o que em caso retira a pessoalidade do atendimento, bem como a sua constituição na forma de sociedade limitada. Então, o que está dizendo aqui? São vários fatores que conjugados vão trazer a feição empresarial. Antes de concluir a explicação, fecho a redação. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as sociedades constituídas sob a forma de responsabilidade limitada, justamente por excluir a responsabilidade pessoal dos sócios, não atendem ao disposto no artigo 9º, parágrafo 3º, Decreto-Lei 406, de 68. O contexto que se tem neste caso em relação à identificação da matéria, identificação do exercente e a natureza empresarial ou não daquele que exerce, se pessoa física ou jurídica, impacta na natureza da atividade e na sua responsabilidade. Na verdade, o parâmetro que a gente acabou de ler da jurisprudência do STJ pauta-se por dois aspectos distintos. De um lado, a complexidade da atividade, de outro, a escolha feita pela estrutura em forma de sociedade limitada. Na complexidade, o ponto, o parâmetro, é o parágrafo único do artigo 966, parte final, assim redigido, salvo se construir elemento de empresa. A gente já falou disso aqui. Nesse caso, se a profissão intelectual, ali a clínica médica, constitui elemento de empresa dentro de um conjunto estrutural empresarial, então, ainda que seja profissional, intelectual, o médico está ali como empresário se é sozinho e se for sociedade, é uma sociedade empresária. E disso impacta o órgão de registro e a gente vai ver também das responsabilidades. Mas antes, vamos fazer uma pausa para a primeira pergunta da aula de hoje. Qual o critério legal para a definição da responsabilidade dos sócios por dívidas sociais? Gente, é muito importante que a gente faça uma separação até por uma questão de fundamento legal de responsabilidade. Na verdade, não há parâmetro na lei para que eu estipule a responsabilidade do sócio em razão da atividade. Isso não existe. O que define a responsabilidade é a forma societária adotada. Isso porque eu tenho que separar o que é responsabilidade profissional, o que é responsabilidade do sócio, o que é responsabilidade do administrador. Eu estava falando agora há pouco sobre o critério do legislador e o critério da jurisprudência neste contexto. Estava falando da jurisprudência que lida o STJ e que, além da complexidade da atividade, falava também da própria opção que fizeram os sócios quanto à estrutura societária, organizando-se como sociedade limitada. Note que isso independe da natureza da atividade que se explore. Aliás, é o que expressamente se verifica do artigo 982 que imputa a esta natureza da atividade o parâmetro de definir se a sociedade é empresária ou não. Agora, a responsabilidade, como eu já apontei hoje, decorre do tipo societário. Então, se eu adoto a forma de sociedade limitada, isso acarreta aos sócios a responsabilidade limitada ao seu investimento na sociedade. Se eu adoto a forma de sociedade em nome coletivo, por exemplo, isso impacta numa responsabilidade ilimitada de todos os sócios. E nos dois casos, as sociedades correspondentes, aqui limitada, aqui nome coletivo, tanto faz, podem explorar atividade simples ou empresarial. A responsabilidade da condição de sócio não vai ser em razão da atividade, mas em razão do tipo da estrutura societária adotada. por outro lado, essa organização estrutural da sociedade, segundo cada um dos seus parâmetros, vai também trazer uma distinção de abordagem quanto, por exemplo, no caso do julgado, aos profissionais liberais. Isso porque é esse parâmetro que vai definir nessa acepção de responsabilidade, a possibilidade da responsabilidade pelo próprio serviço prestado, no caso, pelos profissionais liberais. Para isso, a gente observa que um dos parâmetros não sozinho, a gente já falou, que o STJ adota é, se eu tenho um benefício tributário de ISS reservado para estes médicos quando assumem a responsabilidade direta pelo serviço médico prestado, então, no caso de se ter uma sociedade limitada, essa responsabilidade profissional não vai ser direta. É como se eu dissesse que a AP perca do critério personalíssimo da prestação do serviço. Ao invés disso, eu tenho a visão mais institucional. É mais ou menos como se você, consumidor, dissesse, eu vou ali não por causa daquele médico, mas por causa do instituto, da clínica, do hospital. Você perde a visão personalíssima, você perde essa raiz de responsabilidade direta do agente que é o prestador de serviço médico. e por isso, por essa visão de negócio, seria aí o aspecto da jurisprudência pela própria natureza empresarial da atividade e pela perca, nesse caso, do benefício fiscal. Agora, fora desse parâmetro, eu não posso confundir responsabilidade do sócio com responsabilidade do profissional liberal, nem tampouco com responsabilidade dos administradores. E aqui é outro parâmetro. Eu vou ler uma jurisprudência nesse assunto também para que possa, a partir disso, fazer as explicações. Vejamos. STJ, segunda turma, agravo regimental no agravo em recurso especial 527515. Tópico 1 da Imenta. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente, aí eu faço até uma pausa. Essa figura não existe mais, gente. Lembre-se que, desde o Código Civil, é equivocada essa referência, devendo ser sempre lembrada a figura do sócio administrador. Mas, sigamos, que o gerente hoje é um preposto da atividade, não é mais o administrador titular dela, do exercício da atividade. Então, para o sócio gerente, hoje o sócio administrador da empresa, é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. Aqui, o parâmetro é muito claro. Eu tenho, de um lado, como eu já falei, o profissional liberal que pode se envolver em sociedade, mas, se for uma sociedade simples, está assegurado o vínculo direto dele com a atividade e com o serviço médico prestado. É assim, essa responsabilidade é pessoal. Por outro, se ele adota a visão de uma sociedade limitada, por exemplo, o tipo societário assegura o vínculo limitado, que é a limitação do risco, a blindagem patrimonial. Vou proteger o meu patrimônio pessoal das investidas dos terceiros credores da sociedade. Mas, essa visão pode ser modificada em relação à exploração societária em certos casos, como acontece em relação à sociedade limitada, que é o caso mais comum, mas não é só nela. Isso também se verifica em relação às sociedades anônimas, ali igualmente dotadas de responsabilidade limitada a todos os acionistas. Mas, focando na limitada, que é contatual, está no Código Civil e para isso fica mais fácil perceber, vamos direto para o Código Civil artigo 1016. No Código Civil artigo 1016, há a regra de separação e isso fica muito claro, separação da responsabilidade do sócio em relação ao administrador. O sócio, como a gente já falou, tem responsabilidade que decorre da condição de sócio. Seja ele com responsabilidade limitada ou ilimitada, o que traz impacto patrimonial a ele é ser sócio. Agora, por outro lado, eu tenho sócio que pode ser administrador ou eu tenho administrador que nem sócio é, aquele que é contratado para gerir o negócio. E se é assim, eu tenho que definir e discutir qual o parâmetro legal para eu estabelecer a este administrador que não é sócio responsabilidade. afinal, sendo ele administrador e sócio, ótimo, já tenho ele como sócio e a responsabilidade própria dessa natureza. Agora, e se ele não é sócio, como é que fica a questão da sua responsabilidade? Nós temos na lei dois critérios muito claros e isso em relação ao Código Civil. Artigos, como eu disse, 1016 e 1015. O 1016 estipula que responde o administrador por atos culposos que ele realiza no exercício da administração. Primeira observação, se ele responde por ato culposo, quem pode o mais, pode o menos, é claro que também vai responder por atos dolosos. Agora, a ideia, enquanto o ato doloso pressupõe a intenção, a vontade imanente ao ato, por exemplo, no caso de fraude, o ato culposo deriva da caracterização daqueles elementos de culpa, imprudência, negligência, imperícia, e se assim for, a administração por ele realizada com estes parâmetros viciados, acarreta risco pessoal e ele vai ter que assumir esse risco e, neste caso, indenizar a sociedade ou o terceiro prejudicado pelos atos de gestão que assim ele praticou. Mas, não é só esse o parâmetro que se aplica a esse administrador. Além da responsabilidade por ato culposo, nós temos também a responsabilidade por atos que ele eventualmente pratique com excesso de poderes. A referência é da chamada teoria ultra viris societatis ou teoria que o administrador realiza além dos limites de poderes que ele tem. Para isso, há uma referência clara, não só no 1015, mas também no artigo 47. Na verdade, o artigo 47 estipula que os atos do administrador realizados dentro dos limites de seus poderes vinculam a todos, no caso da sociedade. Logo, se ele sai dessa amplitude e se atua além dos poderes, não estaria em tese vinculando a sociedade. Já no 1015, capte, eu estipulo quais os atos gerais, ordinários de gestão para que no parágrafo único eu estipule as condições com que os excessos por ele cometidos serão oponíveis a terceiros. E quando se fala em oposição, a referência é processual. Na verdade, o termo opor significa opor resistência, opor algum tipo de trava ou, de repente, algum tipo de dificuldade ao alcance da pretensão desse terceiro. A referência aqui mesmo é processual. Imagina, eu tenho um terceiro lesado por um ato de um administrador dentro da sociedade e que busca na sociedade reparação civil. Os demais sócios, identificando que esse ato foi cometido por um administrador com excesso de poderes, vão opor resistência a essa pretensão e dizer, o terceiro, o ato é com excesso de poderes, a sociedade não se vincula a ele, quem deve responder é o administrador de modo direto nos seus bens pessoais. Mas, para tentar fazer isso no processo, algumas condições devem ser observadas. Por exemplo, o fato de esse limite de poderes estar averbado na junta comercial ou ainda de esse limite mesmo sem averbação ser de conhecimento desse terceiro porque recebeu uma cópia disso, por exemplo. Então, tem alguns parâmetros no parágrafo único do artigo 1015. Mas, convém ressaltar que, segundo a jurisprudência, até mesmo isso não é absoluto. Afinal, contrapondo-se a teoria ultra viris societatis à teoria da aparência, segundo a qual, também de cunho jurisprudencial, segundo a qual, apesar de realizado o ato com excesso, se na prática houver indícios de que este ato aparentemente foi realizado por alguém que supostamente detinha tais poderes, então, a aparência de legalidade, a aparência de legitimidade. E, ao mesmo tempo, se restar provado que o efeito decorrente desse ato foi proveitoso para a pessoa jurídica, então, está ele em tese convalidado e está vinculado à sociedade a toda a sua amplitude. Aqui, mais um julgado do STJ sobre esse conteúdo para deixar isso bem claro. No caso, recurso especial da terceira turma, número 1395288. Ponto 3 da emenda, a parte que nos interessa. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada visa, sobretudo, a limitação para os sócios dos riscos. É aquela blindagem patrimonial que a gente estava falando. Riscos da atividade econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do país. Isso não é à toa. Se você pegar o artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, vai ver que ali se trata da chamada função social da atividade empresária. E ali se estipula que a chamada recuperação judicial tende a assegurar a manutenção exatamente dessa função social para que possa o devedor empresário em crise sair da crise. justamente para que saindo da crise sejam mantidos os empregos dos trabalhadores, a arrecadação tributária do fisco, a satisfação de necessidades públicas de consumo quanto a produtos e serviços que eles fornecem no mercado, o interesse dos credores em relação ao crédito de que são titulares, o interesse até da vizinhança em relação ao que isso agrega de valor em relação à atuação que eles atuam. Logo, continuando, vem a ressalva disso. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro abuso de direitos dos sócios e ou administradores, é punido pelo ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. A ideia, então, é você ter uma exceção àquele limite de risco. Na verdade, pessoal, lembrem-se que o foco primordial para a gente tratar disso é de responsabilidade limitada na sociedade e, a gente falou mais cedo, de voltar o olhar para a sociedade limitada, aquela de mais largo uso, mas também não é só. A ERELE também está nesse mesmo contexto, quando empresarial. A ideia, se sou sócio de uma sociedade limitada, assim como o titular de uma ERELE, o risco que assumo em regra é limitado. Agora, esse é o meu risco como sócio. O administrador responde apenas por atos praticados com excesso de poderes e por atos realizados de modo culposo ou doloso. Agora, essa ótica de identificação sofre impacto em relação à chamada desconsideração da pessoa jurídica. Essa desconsideração que a gente já fez reporte a ela mais cedo trata de conteúdos próprios de fraudes ou violações de leis ou do estatuto social ou contrato social quando é o caso para que processualmente se atinja os bens particulares dos sócios e aqui para nós dos administradores. Isso nas hipóteses legais e no processo em que isso for provado. Mas, antes de prosseguir, vamos a mais uma pergunta de alunos. Com a criação da IRELE, a sociedade limitada não ficou defasada? Bom, essa pergunta é muito pertinente assim como aquela anteriormente feita em relação a empresária individual e a IRELE. A ideia. Uma sociedade limitada assegura aos que nela tomam parte risco limitado, o mesmo que se verifica em relação à IRELE para o seu único titular. A diferença, porém, é que, como a gente viu em relação a empresa individual, na IRELE eu vou ter um capital mínimo que não existe em relação à sociedade limitada. Não é por acaso que na limitada sem ter capital mínimo eu vou ver a possibilidade de formá-la, por exemplo, com 50 salários mínimos. Situação impossível de se verificar hoje na IRELE. Não só isso. Pode acontecer de eu querer formar uma estrutura societária com capital até superior a 100 salários mínimos, mas que eu não tenha disponibilidade completa. E aí, fica a necessidade de eu tomar parte numa sociedade. Então, são estes os parâmetros porque, na prática, a IRELE não vai causar a extinção da sociedade limitada, pelo menos no cenário atual. Aí, voltando a tratar da responsabilidade e mais um caso de julgado do STJ sobre esse contexto que a gente estava tratando antes. agora, recurso especial 1267232. Segunda turma do STJ. Começando na emenda no ponto 2. Não obstante a falência seja a forma de dissolução regular da sociedade, o encerramento do processo falimentar não implica exclusão de eventuais irregularidades que possam ter sido praticadas pelo sócio responsável e que tenham relação com o não pagamento do tributo devido. Nesse caso, a referência é o Código Tributário artigo 135 que tutela casos de extensão da responsabilidade ao sócio ou administrador por obrigações tributárias da sociedade quando houver violação da lei e do contato social geralmente fraude. Assim, o fato de haver dissolução regular da sociedade pela falência por si só não impede o redirecionamento da execução fiscal. lembre-se que nós já falamos hoje mais cedo da consequência disso na falência quanto à aplicação do artigo 82 que prevê a instauração até de procedimento sob o rito comum ordinário que é a ação de conhecimento para definição da responsabilidade a chamada ação de responsabilidade do sócio ou do administrador. Seguindo, no entanto, malgrado seja possível o redirecionamento da execução fiscal mesmo após o encerramento da falência da empresa executada tal providência não se revela possível no caso dos autos no que se refere ao disposto nos artigos 134 e 135 do CTN que acabei de falar a orientação das turmas que integram a primeira sessão desta corte esta J firmou no sentido de que as regras previstas nos artigos referidos aplicam-se tão somente aos créditos decorrentes de obrigações tributárias de modo que em citatã de cobrança de multa administrativa mostra-se inviável o pedido de redirecionamento fulcrado em tais artigos aqui mais uma visão relativa àquela distinção que eu estava falando da responsabilidade do administrador e da responsabilidade dos sócios e as consequências disso na verdade a ideia é a preocupação de na prática eu ter a participação na sociedade como sócio ou administrador e aí tirar elementos da definição da sua responsabilidade eu não posso confundir como a gente tem visto responsabilidade do sócio com responsabilidade do administrador muito menos com responsabilidade da pessoa jurídica são coisas distintas a pessoa jurídica assume responsabilidade pelos chamados atos empresariais aqueles realizados em seu nome em razão do exercício da própria atividade econômica os sócios assumem responsabilidade própria da condição da condição de sócios são eles vinculados à sociedade e por isso tem responsabilidade que a gente viu pode ser limitada ao valor de investimento na sociedade ou capital ilimitada e subsidiária proporcional isso em relação especificamente à sociedade simples então para as empresárias não se aplica e ilimitada e solidária em relação a alguns tipos societários sociedade em nome coletivo se não houver registro sociedade em comum sociedade em comandita simples quanto ao comanditado e os diretores da sociedade em comandita por ações mas aqui sempre foco na condição de ser o sujeito sócio ou acionista e a terceira via que é o administrador então esse administrador também é alguém que pode ser sócio mas não precisa e se não for em todos os casos se não for pode ter responsabilidade em razão da prática de atos com excesso de poderes ou atos violadores da lei ou ainda atos culposos ou dolosos aqui especialmente na violação da lei ou do contrato social a gente insere o contexto da desconsideração da pessoa jurídica aquela mesma que vimos que estende aos sócios a responsabilidade por obrigação específica por exemplo com fraude mas também pode chegar até o administrador e essa responsabilidade leva até os bens dele pessoais a obrigação de reparação daquele dano daquela obrigação daquele caso e apenas para o efeito daquela situação processual logo isso não impacta na condição de existência da sociedade como pessoa jurídica foi o que nós começamos hoje tratando no início da aula eu não posso confundir desconsideração da pessoa jurídica com despersonificação e essa responsabilidade tanto do sócio como do administrador em razão da desconsideração é transitória é temporária como consta expressamente na redação do artigo 50 do código civil para o efeito de certas e determinadas relações de obrigações só para aquelas onde eu tenho a caracterização da fraude a violação da lei ou do contrato social mas no geral a responsabilidade vai ser aquela que a lei estipula ressalvadas algumas situações especiais uma delas a gente trata que nessa jurisprudência que vamos passar a ter acesso agora da segunda turma do STJ recurso especial 1267232 isso aqui é aquela anterior mas é uma continuação da abordagem que nos é pertinente ponto 4 em relação ao disposto no artigo 50 que é a desconsideração que a gente tem falado aqui verifica-se que o pedido de redirecionamento baseia-se tão somente na responsabilidade decorrente do não pagamento do valor executado que é a multa administrativa ouvidando-se o exequente hora recorrente que é a receita pública de apontar alguma circunstância nos termos da jurisprudência desta corte viabilize o redirecionamento da execução fiscal isso seria o caso de se comprovar na prática que houve alguma fraude violação não só da lei ou também do contrato social algo que de modo tangível justifica a extensão dessa responsabilidade que é alcançar o patrimônio pessoal do sócio ou aqui para nós dos administradores e continua entende ressaltar que a responsabilização dos administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa jurídica em regra não encontra amparo tão somente da mera demonstração da insolvência para o cumprimento de outras obrigações isso aqui é teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica gente e nem podia ser diferente afinal de contas se eu admitisse isso toda vez que houvesse falência de sociedade limitada sociedade anônima EIRELI toda vez isso traria automática responsabilidade pessoal aos sócios e administradores e automaticamente eu violaria as bases de formação dessas três estruturas empresariais não é o caso continuando fazendo-se necessário para tanto ainda ou a demonstração do desvio de finalidade este compreendido como o ato intencional do sócio enfraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica essa personalidade vai ser violada de algum modo esse é o abuso essa é a fraude ou a demonstração da confusão patrimonial esta subentendida como a inexistência no campo dos fatos de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios ou ainda dos haveres de diversas pessoas jurídicas a ideia aqui pessoal na confusão patrimonial é você deixar de respeitar aquela autonomia que nós já falamos afinal quando criada a pessoa jurídica eu não posso confundir sociedade consórcios Erele com o seu titular quando se fala da pessoa jurídica eu vou ter a formação de entes separados autônomos e essa autonomia impacta no patrimônio e na vinculação de responsabilidade que a gente já falou quanto às pessoas jurídicas patrimônio responsabilidade afetação social ou da pessoa jurídica e afetação dos sócios a palavra da ordem para este contexto é autonomia se eu respeito a autonomia eu não confundo patrimônios eu separo o que é da pessoa jurídica daquilo que seja dos sócios ou do seu único titular se for Erele se eu falo em autonomia eu vou respeitar as razões de existência por exemplo da sociedade como pessoa jurídica para que ela possa atuar licitamente na exploração de uma atividade econômica e por meio dessa exploração obter lucros que serão distribuídos aos seus sócios e ainda por força dessa autonomia eu vou respeitar a afetação em regra exclusiva dela perante terceiros afinal para que possa atuar a sociedade pessoa jurídica vai usar o seu nome para contratar seus empregados vai usar seu nome para vender perante terceiros nessa venda emitir notas fiscais e ao mesmo tempo firmar parcerias ou de repente qualquer tipo de convênio com terceiros olhando isso tudo você percebe que eu tenho o nome da sociedade pessoa jurídica nos contratos das relações laborais nos contratos das relações empresariais na própria disposição fiscal e em outros tipos de vínculos que eventualmente se estabeleçam e assim para todos eles o vínculo obrigacional direto é da pessoa jurídica e a afetação é dos bens sociais num outro patamar eu tenho sócios cujos nomes não vão ser utilizados de modo direto e por isso mesmo não são empresários não estão sujeitos a falência quem está é a sociedade e ao mesmo tempo não respondem em regra de modo direto pelas obrigações da sociedade se responderem sendo de responsabilidade ilimitada o fazem apenas subsidiariamente quer dizer depois de esgotados os bens sociais e pela terceira via nós temos a responsabilidade do administrador que não depende desses dois anteriores a dele é por ato culposo por ato doloso e por ato praticado com excesso de poderes além é claro de eventuais atos que realize com violação da lei abuso da personalidade jurídica e outros aspectos autorizadores da desconsideração da pessoa jurídica essa é a conotação básica da responsabilidade dos sócios dos administradores e até da própria sociedade tudo isso colocado no mesmo contexto então vamos agora para a terceira pergunta qual a importância de se diferenciar a responsabilidade do sócio da responsabilidade do administrador da sociedade na verdade essa pergunta é muito boa não só para este fim mas para entender também até a exigência que faz o legislador no artigo 997 quanto ao ato constitutivo explico se você atentar para a redação do artigo 997 vai ver que ali consta expressa indicação da individualização dos sócios pessoas físicas e do administrador a referência consta no inciso 1 e no inciso 6 ambos do artigo 997 agora por que razão eu preciso fazer essa individualização tão clara a razão não pode ser outra gente é exatamente o que pode decorrer desse exercício para essas pessoas em termos de responsabilidade ora se por qualquer razão legal ou convencional eu puder imputar a um sócio uma responsabilidade da sociedade por exemplo dentro de um procedimento executivo ou mesmo numa ação de responsabilidade eu tenho que precisamente identificar esse agente que vai ser na inicial imputado e qualificado além disso uma vez que promova essa individualização no contrato social eu torno pública essa participação para que qualquer terceiro eventualmente lesado possa aqui buscar essa reparação e não só isso o caminho é de ida e é de volta afinal tanto individualiza o sócio para que possa ele responder dentro da sociedade por interesse dela como também fora por interesse da sociedade mas que impacte na sua vida privada como é o caso dos sócios com responsabilidade ilimitada então o sócio tem uma responsabilidade que deriva do tipo societário em regra ou da eventual ocorrência de fraude do contrário nós não vamos vê-lo afetado pelos negócios da sociedade por outro lado o administrador tem uma responsabilidade que é própria do exercício administrativo aqui não há afetação direta pela atividade em relação ao que se realiza em nome da sociedade é bem verdade que a sociedade que é um ser de existência ideal não tem braço nem perna depende desse administrador por exemplo para assinar que é chamada utilização do nome da pessoa jurídica então para fazer uso desse nome precisa do administrador para assinar por ela é claro que a gente sabe disso mas quando o administrador assina abaixo da sua assinatura não consta o próprio nome mas o nome da sociedade da pessoa jurídica por isso que ela está vinculada especialmente se esse administrador claro está dotado dos necessários poderes para esta afetação porque do contrário aí vem a responsabilidade dele se ele faz uso desse nome sem que possa realizar tais atos eventualmente isso vai acarretar ele risco pessoal risco de com seus bens pessoais ter que responder pelas obrigações que daí resultam então tanto por obrigações realizadas com excesso de poderes como também por atos culposos e dolosos bom então fechando a ideia em relação a essa responsabilidade nós falamos de três vertentes distintas sociedade sócios e administrador a responsabilidade da sociedade é aquela que ela pessoa jurídica assume perante terceiros no caso os exemplos que nós demos fornecedores consumidores fisco trabalhadores nessas relações jurídicas o nome empresarial é o da sociedade da pessoa jurídica por isso que ela se vincula a estes e ela assume a obrigação de afetar o próprio patrimônio patrimônio social para eventuais obrigações neste contexto assumidas então pelo exercício da atividade econômica empresarial ficam afetados todos os bens integrantes do patrimônio social diversamente acontece quanto aos sócios sócios assumem responsabilidade em razão do tipo societário que é adotado e nós vimos passando por cada um deles que o sócio pode ter risco limitado ao valor de investimento na composição da sociedade ilimitado proporcional mas aí é na sociedade simples então não entra no contexto empresarial ilimitado e solidário em alguns tipos societários mas mesmo quando é ilimitado e solidário a responsabilidade será sempre subsidiária ou seja é observado o benefício de ordem de primeiro se cobrar da sociedade só então depois de esgotados os bens sociais poder ser cobrado o sócio se for ele de responsabilidade ilimitada segundo o tipo societário além dessas duas dimensões tem a terceira que é do administrador que não se confunde com o sócio pode até ser que seja administrador e sócio mas não é obrigatório em todos os casos e mesmo que seja sócio e administrador ele vai ter dimensões distintas vai ter uma responsabilidade que decorre do fato de ser sócio e outra que decorre da circunstância de exercer a administração e como administrador responde por atos culposos e dolosos também e responde por atos praticados com excesso de poderes além é claro de nesse contexto poderá ele ser imputada a responsabilidade por atos violadores da lei e do contato social justificadores da desconsideração da pessoa jurídica obrigada e até o próximo encontro tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e até o próximo encontro